O Alassi João, o Brian, o Carol, o Luan, a Amanda, eles são agenciados baby! Essa meninada tá aí, olha, no mercado de trabalho, animando, enfeitando os comerciais, as revistas, as novelas, porque a gente é baby, é uma agência séria, viu? Eles têm, inclusive, um material bárbaro que vai pras produtoras. Mostra pra gente, meninas, tudo computadorizado, pra cada agente escolher direitinho o modelo pra fazer o comercial, pra fazer o desfile, né? E aí não é à toa que quem entra na baby trabalha bastante. Amanda tem mais ou menos 4 anos de agência baby, já fez muito desfile. Qual que foi mais legal? Foi da Angélica. Da Angélica? Gostou dela? Que bom. Você tá começando agora? Você veio pelo Shopping, Luana? Então tá começando a fazer festa, aquelas coisas todas, né? Olha só. Cara, ela já fez foto pro boticário, não foi isso? Foi legal fazer foto pro boticário? E olha o Brian, olha a cara bonita que ele tem. Brian! Ele fugiu. Vamos voltar aqui, Brian, que eu vou te pegar. O João já fez foto pra manequim e o Wallace tá começando agora também? Tá começando agora. Então você vê, ele tem 14 anos, tá? Até um adolescente pode vir pra agência baby. Mas se você tem um bebezinho, mesmo com 2 meses de idade, ele também é bem aceito. É só trazer. Ele vai fazer o teste de foto. Se passar, fecha o contrato com a agência baby. Se não passar, o que acontece? Eles vão devolver a foto pra você. Olha o Brian. Brian, mostra o teu olho azul ali pra aquele tio. Olha que cara mais bonita. Olha que coisa. Olha pro lado. Seu filho tem um charme especial, se ele tem uma coisa gostosa, pra tá aí enfeitando os comerciais, traz pra agência baby. E eles estão com uma promoção super interessante, tá? Você liga, marca o teste de foto. As 50 primeiras pessoas que marcarem o teste pro sábado, dia 19, e vierem fazer o teste, vão ganhar uma ampliação como essa daqui, no tamanho 24 por 30. Então, você já tem uma ampliação que é presente da agência baby, marcando o teste de foto e fazendo o teste de foto, tá? Uma foto bonita, não é legal? E é só vir pra cá, porque eu tenho certeza que você vai gostar. A forma correta de colocar o filho nesse mercado de trabalho, que é muito especial, é através de uma agência, né gente? E elas já sabem disso, que já são maiores. Não vai aparecer uma pessoa do nada e convidar o seu filho pra fazer uma novela, pra fazer uma... Vem cá, senta no meu colo. Uma foto, uma revista, não. Você tem que trazer pra agência e eles vão encaminhar da melhor forma. Portanto, anota aí, olha. De segunda a sexta, das 9h às 6h, no sábado, das 9h até às 4h da tarde, domingo, das 10h até o meio-dia, Diogo Moreira, 87, em Pinheiros. Telefone daqui? 8, 7, 10, 3, 1, 6h. É a agência baby. Liga, marca o teste. Não se esqueça, as 50 primeiras pessoas que marcarem pro sábado, dia 19, vão ganhar essa ampliação no tamanho 24 por 30. Mas tem que vir fazer o teste, tá legal? É a agência baby. Aproveite. É boa ou não é essa agência, gente? É. Vem.